Salve time, tranquilo, Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, vamos falar um pouquinho do nosso Aioria Divino o reparo de armadura dele tá anunciado, então vamos entender o que vai mudar nele e pessoal, não esquece um recadinho de sempre de se inscrever aqui no canal deixar aquele like pra gente, seguir o nosso Instagram acompanhar as lives no Facebook e no Rochinho e entrar no nosso grupo do WhatsApp o link tá aqui na descrição pra vocês, é isso aí produção, solta a vinheta! É isso daí time, o salve dessa vez vai pro Rafael Oliveira Cristão parceiro, muito obrigado pela força e pelos seus comentários aqui no YouTube esse parceirinho aí comentou que ele estava esperando que os buffs que foram dados ao Aioria Divino trouxessem ele de volta pro jogo e ele também estava esperando o CR e olha só rapaz, você teve aí o seu pedido realizado Galerinha, antes da gente começar a falar sobre o Aioria Divino eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde a gente falou de como a gente gostaria que chegassem os próximos reparos de armadura e quais personagens a gente achava que mais precisavam e eu vou te falar que a gente acertou em praticamente tudo tanto sobre o Hypnos quanto sobre o Aioria Divino então se você quiser saber um pouquinho mais do futuro é só clicar aqui no vídeo e ir lá conferir e antes da gente falar o que vai mudar no reparo de armadura do Leão Divino a gente vai falar um pouquinho aqui como é que ele funciona ele é um atacante de múltiplos alvos ele tem ali o ataque básico dele que é single target porém ele tem ali as outras duas habilidades ativas dele que vão atingir o alvo principal e dois alvos aleatórios por que é importante a gente saber disso? O Leão, a mecânica dele funciona com stacks ele vai aplicar três tipos de stacks o primeiro deles é a energia estática galerinha o que vai acontecer? o personagem que tiver sobre o efeito da energia estática ele vai causar 10% de dano a menos nos inimigos ou seja, isso daí vai durar três rodadas e por três rodadas ele vai causar 10% de dano a menos e ele tem a segunda habilidade ativa dele que é o Relâmpago de Plasma o Relâmpago de Plasma vai causar plasma olha só vocês e o que o Plasma faz? ele vai fazer com que aquele alvo que tiver sobre o efeito do Plasma receba 10% de dano a mais ou seja, isso daí também vai durar três rodadas e aquele alvo vai estar recebendo sempre 10% de dano a mais e ele tem o último stack dele galerinha que é o Ionizado sempre que um alvo tiver com plasma e tiver com energia estática ele vai ser Ionizado o que um alvo Ionizado faz? o que acontece com ele? quando esse alvo se mexer ele vai meio que espalhar um dano nos aliados dele em dois alvos quem tiver antes e depois dele esse dano vai ser de 260% não é nada muito grande mas ajuda ali a dar uma reforçada no dano do Leão Divino e agora galerinha antes da gente falar também do reparo a gente vai falar que ele teve alguns buffs a gente já fez vídeo disso aqui no canal a gente vai deixar linkado aqui se vocês quiserem mais detalhes sobre isso porque aqui a gente vai dar um resumo aqui bem sucinto sobre o que mudou primeiro que uma das habilidades dele vai ter uma redução de energia o Raio Supremo ele vai passar a custar somente 1 de energia outra coisa que vai mudar nele é que ele vai se autobufar tanto de ataque físico quanto de roubo de vida e ele vai causar um pouco mais de dano e sofrer um dano a menos daqueles alvos que estiverem controlados é isso aí Marquinhos isso aí só de buff agora que você já entendeu o buff e o Leão em si vamos ver o que vai mudar com o reparo o reparo pessoal vai mexer aqui na passiva espírito de combate o que vai mudar? primeira coisa toda vez que o Leão agir agora ele vai ganhar um buff de velocidade de 25% então ele agiu ganhou aumento de velocidade além disso toda vez que ele der um ataque ele vai ter 65% de chance de dar um ataque adicional um detalhe que esse ataque adicional não pode ser o ataque que ele usou e vai ser uma das outras habilidades dele sem custo então vamos supor que você der um ataque básico ele vai ter 65% de chance de dar um raio supremo ou então um relampo de paz no supremo além disso pessoal aqui fala que quando o inimigo está sob efeito de controle ou escudo ele vai dar um outro ataque adicional com 100% de chance aqui ficou um pouquinho na dúvida se ele pode dar até dois ataques adicionais ou somente um deles eu na minha interpretação pessoal eu entendo da seguinte forma se o cara não estiver sob controle e escudo ele tem 65% de chance se estiver com controle e escudo ele vai ter 100% de chance e vai dar somente um ataque adicional mas repito é uma interpretação da tradução que a gente recebeu até o momento tem que esperar chegar no teste para a gente testar mas não é só isso pessoal além disso tudo que eu já falei ele toda vez que essa perseguição for bem sucedida ele vai ganhar um aumento de resistência dupla de 15% podemos destacar até 4 vezes então ele pode chegar até 60% de resistência resistência dupla eu entendo que é resistência a dano cósmico e dano físico mas não acaba por aí pessoal além disso quando o inimigo está com estática e plasma ele vai receber a ionização dele normal vai receber aquele dano da prepestade isso aqui pelo jeito não vai mudar só que em vez de converter os dois debuffs dele de estática e plasma na ionização vai converter somente um debuff de forma aleatória então você vai continuar mantendo o cara ou estático ou plasmático além de ionizado resumindo galerinha exatamente como a gente falou que ia acontecer aqui no nosso vídeo de como a gente gostaria que chegassem ao reparo eu vi muita gente falando aí que o leão ia poder começar a atacar até 3 vezes agora por causa desse 75% e do 100% de me dar uma assistência mas tanto eu quanto o Vini a gente meu interpretou de que ele realmente vai poder dar uma assistência só vai ser 65% de forma aleatória e no caso vai ser 100% caso ele tenha um controle e é claro galera que caso tenha alguma mudança no leão divino a gente vai trazer um vídeo novo para vocês falando o que que mudou eu acredito que isso vai ser o suficiente para trazer o personagem de volta para o jogo ele vai conseguir combar muito com alguém que deduca um turno para ele isso vai funcionar demais com o personagem e ele vai conseguir funcionar muito bem no meta atual que é um meta de escudo e lembrando aí que o leão ele teve muitas mudanças ou seja ele teve uma redução de custo de habilidade ele vai causar mais dano em personagens que estiverem controlados e sofrer menos danos desses personagens a ionização dele vai funcionar de uma forma muito mais rápida e vai causar um pouquinho mais de dano eu acho que isso daí vai ser o suficiente para trazer o nosso um leão divino para o jogo não acredito que ele vai se tornar um personagem meta mas eu acredito que a gente vai começar a ver ele muito mais do que a gente vê hoje em dia que é praticamente nunca e galera para não perder nenhuma novidade que a gente passa aqui de CDZ não se esqueçam aqui no nosso recadinho padrão se inscreve aqui no canal dá um like para a gente porque é lindo demais sigam a gente nas nossas redes sociais e acompanhem nossas lives lá no Facebook e no Rostinho acho que ainda ficando por aqui né Vini? vamos ficando por aqui pessoal deixe seu comentário se você curtiu a atualização está ansioso pela chegada do reparo dele e não esqueça também de compartilhar o nosso vídeo ajuda a espalhar a palavra do Bud Vibes e no mais é isso valeu Marquinho valeu galera até a próxima valeu time até mais my man valeu